Então, reservatório é o recipiente onde a gente vai armazenar água potável pra tua casa. Dá pra não ter, Edna? Não. Se você tá perguntando minha opinião, eu vou dizer não. Não dá pra não ter. No Brasil, não dá pra não ter, tá? Tenha. São dois motivos pelos quais eu não indico que você não tenha caixa d'água. Então, vamos lá. Dá pra não ter reservatório, Edna? Não. Precisa ter reservatório. Dois motivos. Um, a maioria dos equipamentos que a gente tem na nossa casa, aqui no Brasil, não foram desenvolvidos pra receber direto a água que a concessionária de água fornece, tá bom? Porque vem, às vezes, com sujeira. Vocês já passaram em ruas, perto da casa de vocês, em manutenção dessa concessionária de água? Dessa BESP, dessa NEPAR? Não sei qual que é a concessionária de água de vocês. E aí vocês veem que tem lá muita água vazando, barro, terra. Um pouco dessa terra acaba indo pra tubulação de água potável. Quando ela entra dentro do reservatório, ela acaba decantando. E com isso vai pros seus equipamentos uma água já sem tanta sujeirinha. Então, por exemplo, no que que essa sujeirinha interfere? Caixa acoplada, torneira, máquina de lavar. Máquina de lavar, uma das coisas que mais estraga a máquina de lavar, além da gente tacar muito o sabão em pó e o sabão em pó em pedrar, é você deixar essa água com sujeirinha e entrar, ela vai entupindo, tá bom? Então, o primeiro motivo é esse. Os nossos equipamentos não são preparados pra poder usar essa água que vem direto da rua, digamos assim. O segundo motivo pelo qual você tem que ter um reservatório é você não ficar na mão quando acabar a água. Se eles vão fazer uma manutenção na água da rua, eles vão cortar aquele trecho de água. Você vai ficar sem abastecimento de água por um período e vai ficar sem reservatório. Sem contar os períodos de escassez. Onde a água é cortada mesmo. Quem é de Curitiba sabe, né povo? Teve conhecido meu de Curitiba que chegou a ficar 48 horas ou mais, se não me engano, sem água. Então, tem que ter um reservatório. Não cometam o erro de não ter reservatório na casa de vocês, principalmente se for por algum fator estético. Por favor, não faça isso, tá?